Meteu a louca da Amanda! Oi, meus amores! Está no ar mais um Meteu a Louca Nossa, gente! Hoje eu tô com a tocha e eu tô aqui também com o Felipe! Tudo bom, Felipinho? Tudo! Gente, vocês lembram da semana passada, né? Que o Felipe foi o... o corninho da vez, né? Dá uma olhadinha pra vocês lembrar. Para esse carro agora, Amanda! Para essa merda desse carro! Pois então, gente, o pessoal gostou de ver o Felipe sendo o corno da vez. Então essa semana vamos manter do mesmo jeito. Felipinho com essa carinha de corno aqui, eu, a motorista do aplicativo e bora atrás da nossa vítima. Nosso carro já tá pronto, a produção já armou tudo. Então, vambora pra mais um Meteu a Louca aqui no encrenca! Ai, meus amores! Estou aqui dando rolezinho esperando o meu aplicativo tocar. Ai, tocou! Ai, tocou meu aplicativo! Pera aí! Ai, deixa eu gostar aqui, porque eu não sei lidar direito com esse negócio. Ai, é um homem! Aceitei! Vamos lá! Ai, o meu passageirinho tá ali! Um, dois, três e... Um, dois, três e... Ação, Amanda Bela! Olá! Tá aberto? Abrir! Amanda! Isso! Tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo! Coloca o cintinho pra gente, por favor! Claro! Vamos lá! Tô indo pro trabalho, aqui em Rodilho de hoje, na Frasadaço! Vamos! Não, vamos rapidinho! Tá pertinho aqui, quinze minutos? Tá pertinho! A gente já chega! Dá bastante corrida aqui nesse bairro? Sim, sim! Já vem comentando! É, então! Hoje eu já fiz um monte! Mas vamos lá! Você estuda também? Estudo, estudo! Passo faculdade pela manhã, trabalhei, tá? Ah, é? Que legal! Você não tem namoradinha? Não, não! Não? Só os contatinhos! Ah, mas esse é melhor, viu? Tem namoro que só enche o saco da gente! Ah, por quê? Você namora? Você não gosta? Não, eu tenho namorado, mas o meu namorado, ele é triste, ele não gosta que eu faça aplicativo Então ele morre de ciúmes? Morre, menina! E ele não curte que eu pegue homem, só que tipo, não dá pra gente escolher! Não, não tem como! É aleatório, sorteio! É, ficar rejeitando toda vez que for homem aqui, daí eu nunca consigo as estrelinhas! Ele sempre dá uns barraquinhos, sabe? Sim! Ele curte dar os barraco dele! Deixa eu ver onde é que ela tá agora! Tá por onde, meu bem? Ah, tô aqui perto aqui da Avenida Brasil! Você tá com quem aqui é o passageiro? A voz... Pera, só um pouquinho! Quem que tá aí, Amanda? Passageiro, amor! Tô com o passageiro! Passageiro! É a voz de homem, né? Eu tô escutando o homem aí! Eu já tinha te falado que não era pra você fazer corrida com homem, não é? Ele é homem, ele é mais ou menos homem! Pra você ficar pegando macho, que eu não queria saber disso e você continua... É de uns dias já, né, Amanda? Que você tá procurando entrega comigo, não é? Não é muito homem, não! É meia boca, vai pra lá do que pra cá! Tá tranquilo, fique em paz! Eu não quero saber! Eu não quero saber! Ai, Felipe, tô trabalhando! É homem, pra mim, eu não quero! Para deixar o saco! Você entendeu? Para deixar o saco! Você viu o que ele falou comigo agora? Acho que ele tá falando com quem? Com o que ele acha que ele tá falando? Você tá fazendo seu trampo, suave! Deve estar rastreando meu celular, sei lá o que esse louco faz, entendeu? Ela tá chegando! Vamos esconder aqui, eu vou pegar ela agora! Agora! Deixa eu pegar! Que cara idiota, velho! Ai, meu... Para esse carro, Amanda! Para esse carro! Para essa merda desse carro, Amanda! Felipe! Para! Desça! Parou! Desça dessa porcaria! Quem que é esse aqui? Felipe! Quem que é esse projeto aqui? É o... É o macho que você tava andando, não é? Eu já falei pra você não pegar corrida com o homem, Amanda! Para te arrumar a confusão! Porque você só tá aqui, eu tô trabalhando, você tá... Olha o porte dessa criatura! É... É o meu coisa! Que é o seu coisa? Que coisa seu? Eu vou pegar esse cara agora! Eu vou pegar esse cara agora! Eu vou pegar esse cara! Eu vou pegar esse cara agora! Eu vou pegar esse cara! Eu vou pegar esse cara agora! Desce dessa merda! Desce dessa merda! Desce dessa merda que eu vou te pegar agora! Desce dessa merda que eu vou te pegar agora! Desce dessa porcaria! Eu vou virar esse carro com você e tudo! Vamos! Eu não quero saber! Tá! Você me chifrou! Você me chifrou! Ô, irmão! Ô, irmão! Cê é louco, meu! A mulher tá contra o cara aqui, meu! Cê é louco! Ah! Ah! Não! Vou quebrar essa mulher aí! Vou arrancar o cabelo dela! Se fosse sua mulher, irmão! Hein! Ô, negão! Me entende, mano! Olha ali! Ô, moleque ali! Pera aí que eu vou pegar ele! Ai, meu Deus! Moço, é brincadeira! É brincadeira! Não quero me ouvir! Moço! É o nosso quadro do... Ai! Ai, cansei! Ele não quer falar com a gente, gente! O moço ficou bravo de verdade! É, gente! Esse foi o nosso final do Meteu a Louca de hoje! O moço carvou! O cara foi embora, velho! Ficou com medo! Sei lá onde que ele tá! O nosso produtor foi lá falar com ele! Não deu nem pra dar aquela entrevistadinha que a gente sempre dá, mas é isso aí! Será que a nossa briga foi embora? Poxa, essa deu medo! Tô muito louca hoje, gente! É isso aí! Meteu a louca pra vocês semana que vem! Ai, tô passando! Tem mais!